Cada coisa tem seu preço, cada bem sua valia Vi capeta rezar teço, vi herói ter covardia Deus quis que eu cegasse um olho, mas pro outro deu forria Eu nasci pra ser o avesso, canto seco, faço verso Não me curvo, não exterço Ai, ai, a coluna em serventia